O sapato político e o sapato político estão grandes. Depois temos o Daniel, número 24. 24. 24. 25. 25. 27. 26. 29. 33. 38. 34. 39. 39. 29. 39. 30. Olha, adorei. porque tínhamos uma lista de compras e depois fomos ver o nome de cada um criança a criança e comprámos um sapato, dois sapatos com o nome de cada um Foi muito gratificante poder estar a escolher os presentes e lembrar-me da cara de cada um daqueles meninos e saber que estamos a comprar presentes personalizados e que eles vão adorar pessoal, obrigada pela contribuição Obrigada 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 Parabéns Gostaria 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 Estás a fazer um bota e três pênales mais que seis anos ou assim? Vai em partiu um típico Até 18 anos Ou mais? Tenta peça Estás ao estande-lhe abomar os brinquedos? Ok, tá tudo.